E o governo federal quer incentivar o setor aquaviário do país. E para isso, o presidente Jair Bolsonaro enviou um projeto de lei ao Congresso que institui o programa de incentivo à cabotagem, conhecido como BR do Mar. A cabotagem é a navegação entre portos ou pontos da mesma costa de um país. O projeto quer incentivar a criação da chamada BR do Mar, ou navegação por cabotagem, que é o transporte de mercadorias e cargas por navios entre os portos do país. O objetivo é melhorar o tráfico interno e a competitividade industrial. Embora o Brasil seja um país continental, com quase 8 mil quilômetros de costa, apenas 11% da carga interna é movimentada por esse tipo de transporte. Diversos estudos mostram que 27% do escoamento da produção por rodovias têm capacidade de migrar para a cabotagem, mostrando exatamente o potencial de desenvolvimento que esse setor tem no Brasil. Com o BR no mar, o governo quer incentivar o setor aquaviário e, com isso, ampliar a concorrência, criar novas rotas e reduzir custos na navegação entre os portos. É fundamental para termos empresas brasileiras de navegação competitivas, uma navegação nacional forte que haja estímulo à concorrência dentro de um ambiente isonômico. Mesmo com a pandemia da Covid-19, a cabotagem cresceu mais de 11% entre janeiro e abril deste ano. Por ano, a cabotagem tem crescido em média 11%. Com o projeto, o Ministério da Infraestrutura pretende aumentar em 40% a capacidade da frota marítima dedicada à cabotagem. A meta é movimentar até 2022 2 milhões de contêineres por ano. Atualmente, são transportados por ano 1 milhão e 200 mil contêineres. O governo federal destaca que a utilização da cabotagem ajuda a reduzir a emissão de gases na atmosfera, já que o transporte deixa de ser feito por caminhões nas estradas. O número de acidentes nas rodovias também deve cair, assim como os custos para transporte de cargas. Para esse produtor no Pará, um incentivo a mais. Vai vir muito a contribuir com a produção do Brasil, não só do Pará, como do Mato Grosso, do Centro-Oeste, tudo ali, que é tudo rodoviário. A gente pode ter um baixamento nos custos operacionais da produção e de tudo que precisa se transportar nesses estados.